Meu amor, não vivas triste E contra todos eu hei de sempre te amar Sabes que as grandes fogueiras não são fáceis de apagar Oh Julieta, linda flor, tu serás sempre o meu amor Tu és José, doce botão, ai senhor do meu coração A minha vida, José, te digo inteiramente Já que o meu coração salva-te, José, pertenço Meu amor, eu enlouqueço, de amor embriagado No dia em que te tiver, para sempre ao lado Oh Julieta, linda flor, tu serás sempre o meu amor Tu és José, doce botão, ai senhor do meu coração Ao que voei de lembrar, elevada de vaidade Se eu ao dia morrer, morrerei de felicidade Eu gritarei loucamente, tremendo de emoção Este invidável amor, que existe em meu coração Oh Julieta, linda flor, tu serás sempre o meu amor Tu és José, doce botão, ai senhor do meu coração Oh Julieta, linda flor, tu serás sempre o meu amor Tu és José, doce botão, ai senhor do meu coração Tu és José, doce botão, ai senhor do meu coração